Histórias de Vida. Recortes da Memória. Desfilei muito, fui sempre rainha da bateria, na escola de samba. Fui sempre assim, e sempre comunicativa com o povo. Minha mãe gostava de dançar, aprendi com ela, né? Então a minha diversão era dançar. Isso pra mim é uma emoção muito grande. O povo falava, eu quero ver a elite, a elite me esperava, me aguardava. Era um prazer pra mim estar sambando com aquele povo. Tinha o baile da maratona, e eu me inscrevi com uma amiga minha chamada Anunciata, na categoria Rumba, onde nós ganhamos então em primeiro lugar. Nós ganhamos o troféu, então foi uma marca que nós tivemos na nossa vida. Fui mestre de sala por 13 anos, mestre de sala. Iniciei na escola de samba, foi nos anos 90. No tempo de Divinópolis, havia o carnaval de rua. Eu fui presidente durante 12 anos. Eu fiquei defrenta a diretoria do Clube Recreativo do José do Patrocínio. Igual eu na praia, eu pus a minha cadeira, a minha cadeira é a Vigiana III. O abolicionista é o José do Patrocínio. O nome do clube é Clube Recreativo do José do Patrocínio também. Isso eu guardo como uma história. Mas fala que samba, a pessoa já nasce com ele mesmo, já vem no sangue. Eu acredito que seja verdade mesmo, sabe? Porque a pessoa que gosta mesmo do samba, que gosta dessa cultura, não pode ouvir um pandeiro, não pode ouvir uma caixa, que logo não consegue ficar inerte. Já tem que dar aquele molejo, aquele balanço. Patrocínio Algar Telecom Incentivo, Lei Estadual de Incentiva à Cultura de Minas Gerais